O governo federal editou em janeiro um decreto que incentiva as escolas cívico-militares. A Câmara debateu experiências como a de Goiás, onde ficam metade das cerca de 120 escolas que existem no Brasil com esse modelo. Em Goiás são 60 escolas que são administradas em conjunto, entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública. E a Polícia Militar, na verdade, cede efetivos, normalmente não dá ativa, são oficiais e sargentos que já estão na reserva e são reconvocados para poder prestar o serviço à comunidade. Os militares da reserva recebem uma gratificação e passam a cuidar da disciplina da escola. Introduzem educação física militar e conteúdos ligados aos símbolos nacionais. Também atuam em conjunto com a polícia no combate ao crime no entorno da unidade e fazem trabalhos com a comunidade. O ex-diretor de uma escola no bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, comemora resultados. Nós pegamos um IDEB de 2,6, entregamos com 5,9 em duas avaliações, trabalhamos não só o convencional, mas no contraturno nós damos aula de reforço e ainda daríamos um curso para o ensino médio aos sábados. O deputado que promoveu o seminário esclarece que o objetivo não é estender o modelo para todas as escolas. Essa participação da escola cívico-militar é o emprego da polícia nos aspectos administrativos da escola, de manter a escola limpa, de manter a escola organizada, de manter a escola como o estudante merece uma escola e também nos aspectos disciplinares. Todo o restante da escola, a parte pedagógica, os professores, ele segue o seu ritmo normal com a diretora, com os professores, então é somente nos locais em que essas atividades de violência, de segurança ao professor estejam deterioradas. O simpósio também lançou a Frente Parlamentar em apoio ao ensino militar.